A Zengenharia nasceu de um projeto pequeno e fomos galgando degrau e degrau na escada para conseguirmos desenvolver um trabalho em equipe, eu juntamente com meus sócios, eu tenho dois sócios, um está aqui comigo, o outro está em Lua de Mel hoje, até chegarmos a esse momento, o ano passado já vimos receber um certificado e esse ano novamente, chegamos a esse patamar de estarmos aqui hoje com vocês, recebendo mais um certificado em homenagem ao nosso trabalho de mais um ano, essa é a Zengenharia, esforçando-se sempre para fazer o melhor, o melhor em qualidade e atendimento aos seus clientes. Emocionante novamente, sendo que ano passado já ganhamos um, e quando eu vinha para cá, meu amigo perguntou se já tinha um discurso montado, e eu falei para ele, o discurso já existe, é o ano inteiro trabalhando para obtermos esse momento, é muito emocionante para nós. Obrigado. 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 Obrigado.